Olá, eu sou a pastora Mari Fouquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para me acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, aí eu fico muito grata a você. Vamos iniciar a leitura de hoje? Primeiro Crônicas, capítulo 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim foi pai de cinco filhos. São estes os seus nomes por ordem de idade. Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúdi, Abizua, Naamã, Aouá, Gera, Cefufã e Urã. Os descendentes de Eud foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Jeba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzá e Ayúdi, foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou de suas duas mulheres, que se chamavam Usim e Baara. Algum tempo depois, quando estavam morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela sete filhos. Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve dois filhos com sua mulher Usim. Os nomes deles foram Abitubi e Elpaal. Elpaal foi pai de três filhos, Eber, Mizã e Semede. Semede construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Benjamim, Engate e Ajalon. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Ajalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gat. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Elpaal estavam Zebadias, Mesulã, Izequí, Eber, Esmerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaias, Beraias e Sinzate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Spã, Eber, Eliel, Abidon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Fideias e Penuel. Entre os descendentes de Geroão estavam Sanserai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicri. Estes foram os primeiros chefes de família que moraram em Jerusalém e os seus principais descendentes. Os descendentes de Benjamim em Gibeão e Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho, Abidon. Os seus outros filhos foram Zur, Kis, Baal, Ner, Nadabe, Gedor, Aion, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém perto das outras famílias do seu grupo de famílias. A família do rei Saul, Ner foi pai de Kis e Kis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de quatro filhos, Jônatas, Malquizua, Abinadabe e Esbaal. Jônatas foi pai de Meribbaal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de quatro filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acas. Acas foi pai de Geoada, Geoada foi pai de três filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Mosa, Mosa foi pai de Bineá, Bineá foi pai de Rafa, Rafa foi pai de Eleaza e Eleaza foi pai de Azel. Azel foi pai de seis filhos, Azricã, Bucru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de três filhos, Ulão, Geus e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Primeiro Crônicas, capítulo 9. Os que voltaram do cativeiro. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias. Isto foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do tempo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Honre. Entre os seus antepassados estavam Henri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim. Salú, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenuá. Ibnéias, filho de Geruão, Elá, filho de Uzi e neto de Micre. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens, cujos nomes estão escritos acima, eram chefes de famílias. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes. Gedaías, Jeoaribe e Jaquim. Ali moravam também Asarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Euquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, tri-neto de Maraiote e tetra-neto de Aitube. Adaías, filho de Geruão, neto de Passuri, bisneto de Malquias. Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, tri-neto de Mesilemeque e tetra-neto de Imer. Havia mil setecentos e sessenta sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Os levitas que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas. Semaías, filho de Assubi, neto de Azricã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de famílias de Merari, Baquibacar, Eris e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Azaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que moravam nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Os guardas do templo que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo. Salum, Acubi, Talmão, Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebi Azaf, e também os seus parentes do grupo de família de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como os seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus o Senhor. Naquela época, Fineias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Fineias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Messelemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, duzentos e doze homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do tempo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de sete em sete dias. Os quatro guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho e também vigiavam os cômodos do tempo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de ministrar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o tempo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no tempo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Os antepassados e os descendentes do rei Saul. O Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá. O seu filho mais velho se chamava Abidon. E os outros eram Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto de outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Kis e Kis foi pai de Saul. Saul foi pai de quatro filhos, Jônatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jônatas foi pai de Meribbaal e Meribbaal foi pai de Micah. Micah foi pai de quatro filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jaerá e Jaerá foi pai de três filhos, Alemete, Asmabete e Zinri. Zinri foi pai de Mossa, Mossa foi pai de Bineá, Bineá foi pai de Refaias e Refaias foi pai de Eleaza. E Eleaza foi pai de Azel. Azel foi pai de seis filhos, Azricã, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. 1 Crônicas capítulo 10 A morte do rei Saul Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus os cercaram e mataram Jônatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas, tire a sua espada e me mate para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus três filhos morreram juntos e nenhum dos seus descendentes se tornou o rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele em um dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagom, Deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos foram, pegaram os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram sete dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Gessé. Amém! Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso! Deus abençoe sua vida!